Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, mais um episódio de Total War Troy aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo. Esse episódio aqui, galera, tá sendo gravado ao vivo na plataforma roxa, o link tá lá na descrição se você quer me acompanhar nessas gravatinas e algumas coisas exclusivas que eu faço aqui na plataforma roxa. E vamos lá, eu tava conversando com o pessoal aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é recrutar, eu preciso recrutar esses exércitos aqui, eu preciso recuperar esses exércitos, eu também tô recrutando. Aqui, por enquanto eu estou fazendo comida mensal, mas a partir do momento que eu recrutar esses caras, provavelmente mensal, né? Meu Deus, é muito euro para versários 4, por turno, mas provavelmente daqui a pouco essa comida aqui, ela vai começar a não existir mais, tá? Ela vai começar a decrescer, talvez e somente talvez nós precisemos começar a pegar recursos de outras nações, né? Ok? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui rapidinho, eu não quero isso aqui, eu quero informação disso aqui. Eu deveria começar a fazer upgrade dessas coisas, né? Você eu consigo subir, você já tá no nível 2, eu não consigo subir você no nível 3 porque você não tem o quê? Não tem os fundos necessários? Ah, falta um pouquinho de pedra. No próximo turno eu posso subir você para o nível 3, isso é maravilhoso. Aqui em Alos, eu acho que acontece a mesma coisa, certo? Eu não consigo ir para o nível 3 porque também falta pedra. Você só consegue ir para o nível 3, lembrando que todas as capitais, isso é de todo o Total War, as capitais elas conseguem ir até o nível 5 e as cidades menores conseguem ir somente até o nível 3. Essa cidade aqui de Estiaéia, por exemplo, eu consigo subir ela até nível 5 porque ela é uma cidade capital desse estado aqui, né, galera? Nós acabamos de ganhar desse cara aqui, né, no episódio anterior e agora eu tô recuperando aqui. Eu estou pronto simplesmente para passar o turno, falando um monte de coisa aqui. Deixa eu só relembrar o que nós estávamos pesquisando, tá tudo tranquilo, né, galera? É só passar o turno mesmo. Vamos passar o turno, vamos ver o que acontece. Galera, não fiquem acanhados, tá? Podem conversar no chat que eu vou tentar responder vocês sempre. O que tá rolando? O total de quadros está abaixo de 30. Oh, não! É, meu processador realmente está sofrendo um pouquinho para jogar aqui. O que foi? Nenhum aliado resolveu nos contra-bata... What? O que tá rolando? O que tá rolando, meu querido? Qual o problema? Que disputa é essa? Declarar guerra. Quem? Quem declarou guerra em mim? Pô, Darcis. Por que você tá declarando guerra em mim? Qual que é o seu problema? Tá doido? Tá. E nenhum aliado vai me ajudar. Beleza, então. É isso. Bom que eu posso farmar mais recursos. Outro cara declarando... Tipo, 15 caras declarando guerra em mim? Você também declara... O que é o que é o meu? Por que você tá declarando guerra em mim, bicho? O que eu te fiz? O cara vai pilhar a minha cidade, galera. Olha só. Olha isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você tem vários lanceiros, beleza. Lanceiros fracos e um azagaiero. Beleza. Eu aqui, eu tenho um fundaero, um fundaero, um azagaiero. Eu tenho três unidades à distância. Galera, a chance de nós perdermos isso aqui é tipo infinita, tá? A chance de nós perdermos isso aqui é infinita. Porque esses exércitos aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lanceiros comuns. Eu tenho um lanceiro comum, tá? Por mais que eu tenha corredores de egina... I don't know. A chance de nós perdermos isso aqui é bem grande. Let's go. Que agressiva, cara. Vamos ver o que vai rolar aqui. Ok. Eu controlo esses três caras aqui. Legal. O cara... Cadê o exército dele? Tinha a mínima ideia, né? Tá por aqui, assim. Ok. Deixa eu ver como que nós podemos usar o mapa aqui. A nossa vantagem também. Porque eu não acho que atacar esses caras aqui... Seja uma boa. E eu não consigo recuar tanto a ponto de utilizar isso aqui. Galera, o negócio não me parece bem mesmo. Talvez se eu ficar aqui nessa ponta... Talvez se eu ficar aqui nessa ponta... O problema é onde vai vir meu reforço. Meu reforço vem daqui, né? Não é isso? Meu reforço vai vindo aqui, não é? Acho que é exatamente isso. Meu reforço vai vindo aqui, ó. Então... Eu tenho que lutar com o meu reforço, senão eu tô ferrado. Acho que vai ser isso mesmo, galera. Vou colocar esses caras aqui. E você pra cá. E enquanto o meu reforço não chegar, eu não consigo fazer nada. É basicamente isso, assim. Os caras aqui no meio pra ele dar moral pra todo mundo. E let's go. É o que tem pra hoje. Por enquanto, a chance de eu perder é, tipo... Infinita. Esses caras aqui. Esses caras aqui. Você pode vir pra cá. Provavelmente nós vamos precisar de você. Colocar vocês como... Escondidos por aqui, assim. Esses caras aqui. Esses caras aqui. Galera, o negócio tá feio, viu? Esses caras vão travar aqui no meio, né? Isso não necessariamente é bom. Você pode atacar ali no fundo. Meu Deus, isso aqui tá muito ruim. Aqui no meio, não adianta atacar. O que tá rolando aqui? Meu FPS caiu um pouco, né? Sai daqui! Não, meu FPS caiu pra caramba. Meu Deus do céu. Vai pra cá. Meu herói tá ali na frente lutando meio quase que sozinho. Os caras aqui tão travados. Isso não é bom. Isso não é bom. Vocês podem vir pra cá. Você veio pra cá. Pra gente atacar ali. O negócio tá feio. Isso aqui tá até tranquilo. Você pode se posicionar aqui pra atacar aqui. Esses caras aqui não, tá bem. Deixa eu recuar um pouquinho com eles. Vou coa pra cá. Ele tá segurando muita coisa ali. Esse exército aqui também não tá legal. Vou coa pra cá. Esses caras aqui já correram. Oh, crap. Oh, crap. Você pode... Galera, isso aqui tá perdido. Meu Deus, meu FPS tá muito ruim. Tá muito ruim mesmo. Você... Tá, peraí. É o seguinte, meu querido. Deixa eu te mostrar o que eu quero que você faça. Vocês dois que tão correndo pra lá e pra cá sem saber o que fazer. Marcha pra cá, por favor. Você vai fazer... Por que eu não consigo clicar em você? Você tá correndo também? Não, você não tá correndo. Você tá aqui. Você tá vindo aqui. Você tem que engajar aqui. Não tem como, tá? Esses caras aqui tão correndo. Vocês podem vir pra cá. Esses caras tem que engajar ali. E você... Aliás, não. Vocês vão engajar aqui. E vocês vão correr pra cá. Pra cá mesmo, né? Ahn... Esses caras aqui tão ferrados. É, os seis realmente tão ferrados. Você pode atacar aqui. Esses caras aqui tão no centro de... Quebrados aqui no meio. Isso é ruim. Esses caras aqui já tinham dado ordem, certo? Cara, por que que eu não... Ah, porque ele tá correndo. Agora que eu reparei. Ele tá com um negócio de fuga aqui. Ok. Você já tinha quebrado. Ok. Deixa eu ver onde esse cara aqui tá. Ah, você que tá segurando tudo aqui. Gotcha. Beleza. Agora sim. Vamos ver o que que vai rolar. Essa chuva de flecha aqui não tá bacana. Beleza. Isso aqui é ótimo, né? Os caras deram uma trégua. Vira. Esse cara aqui... Esse cara aqui vai... Esse cara aqui já tá quebrado já. Isso aqui também não tá dos melhores. Nesse lado aqui, em compensação, nós estamos ganhando. Cadê meus arqueiros que estavam aqui? Aqui. Vocês vão vir. Vou sentar pra cá. Esse flanco aqui tá perdendo completamente a guerra. Sério que você correu? Esse cara aqui que não tá legal. Ele tá segurando muita coisa aqui no meio, tá? Inclusive o herói dos caras. Deixa eu recorrer um pouquinho com vocês. Corre um pouquinho. Antes que dê problema. Beleza. Agora eu quero que você venha pra cá. Os caras aqui correram de alguma forma. Sei lá como que eu ganhei isso aqui. Em teoria não era pra eu ter ganho, não. É, ataca aqui. Os guerreiros estão perdendo feio. Não sei. Você pode vir pra cá. Taca lá atrás. Os caras aqui tão bem. Vocês tão flechando todo mundo ali. Galera, de alguma forma nós ganhamos isso aqui. Mas isso aqui não era pra ganhar, hein. Acho que não era pra ganhar, não. Isso aqui, eu acho que se não tivesse no... Eu acho que eu coloquei no fácil, né. Lá na hora de configurar o jogo. Se não tivesse no fácil, nós não teríamos ganhado de jeito nenhum. Ok. As unidades não tem mais munição. Isso não é legal. Ataca aqui, ó. Os caras lá tão correndo. Então ataca aqui em cima. Não vendo. Beleza. Olha a animação dos caras atirando flecha. Olha aqui. Os caras aparecem demais. Ah, eles não tão atirando flecha, né. Eles tão atirando pedra, galera. Olha isso. Oh, Deus. Eu tô muito lag. Os caras aqui já perdeu a moral. Perde a moral aí. Mano. Beleza. Ele pode vir pra cá. Esse cara pode vir pra cá também. E agora eles correram de vez, né. Vitória. De alguma forma. Sinceramente, galera. Isso aqui. Cara, eu tô com FPS muito ruim. A gente vai ter que dar um jeito. Isso aqui. Isso aqui, se ele não fosse, galera. No Easy. Tá? Eu teria perdido. A tag na live de Motosport Manager. What? Não, eu já tinha arrumado. Não arrumou aí, não? O jeito é um ato mesmo. É, começou a lagar muito. Vou ter que dar um jeito aqui. Tá? No próximo episódio a gente faz isso. Cara, essa animação aqui eu acho muito da hora. Essa animação aqui eu acho muito da hora. Tá? Ok. Os caras posicionaram muito mais exércitos que a gente conseguiu ganhar, né. Mas eu volto a dizer, galera. Eu realmente não acho que nós teríamos ganhado se isso aqui estivesse no normal. Tá? De verdade. Desarmar o sangue deles, 8% de moral para as unidades próprias, mais 2 de motivação. Isso aqui é interessante. Ah, receber os 16% de... Cara, eu acho que recebê-los é quase sempre melhor. Quase sempre, tá? Tesouro não, 8% de moral seria interessante. Mas eu acho que repou os exércitos mais rapidamente faz mais sentido. Então o cara correu gritando. Beleza. Pacto de não agressão. E vocês estão exigindo esse monte de coisa aqui. What the fuck, meu querido? Vamos contra-propor isso aí, tá doido? Cara, isso aqui é muita coisa. Isso aqui não existe. Quem que tá propondo isso? Leominius. Esse cara aqui, né. Talvez não fosse ruim, não. Talvez valesse a pena. Caramba, eu não quero gastar esse tanto de pedra, tá? Eu não quero... Eu não posso gastar esse tanto de pedra aqui. Esse tanto de pedra aqui não dá. Então, ao invés de pedra... Eu vou tentar oferecer alguma outra coisa. Cara, sai... Segundo. Vamos lá, galera. Deixa eu diminuir essa pedra aqui. Eu realmente não quero entregar a pedra. Eu acho que eu prefiro... Eu prefiro... O que é isso? Isso aqui é bronze. Isso aqui é muito bronze. Ah, quer saber? Não tá rolando não, cara. Não tá rolando não. Simplesmente não tá rolando. Os pactos não agressão, hein. Eu acho que eu posso dar madeira pra ele. Tá. E eu não queria dar esse tanto de bronze aqui também. É meio sem noção. Mais madeira. Um pouco de ouro. Beleza. Beleza. Eu aceito. Seu pacto de não agressão. Let's go, baby. Primeiro dia do lançamento. Esse jogo tá gratuito na app. Que estava gratuito na app. Não tá mais, cara. Tô jogando no lendário. Tá muito hard. Todo mundo me atacando 24 horas sem parar. É, então. A campanha no lendário ainda vai. Mas agora as batalhas no lendário não rolam. Porque aí você vê coisas absurdas. Nada a ver. Mudança de humor. Sangue de Aquiles ferve. Boa. Pacto não agressão. Fizemos com os caras. Mudança de humor. Sangue de Aquiles ferve. Beleza. Seus feitos heróicos ganharam a bênção de Ares. Suas ações lhe rendem maior experiência. E, portanto, meio pra desenvolver de maior habilidade. Resta apenas escolher como dará essa evolução. Ok. É isso. Depois a gente faz isso aí. Sai. Sai, coloca. Tá. Então, você evoluiu. Você evoluiu. Beleza. Vamos ver o que a gente vai pegar aqui. Só tem essa coisa aqui no nível 1, né? Então, é isso. Ele já... Inclusive até pegou... Não, eu posso vir pra cá. Mulher os mortos. Dá 2,5% de vida pra esse herói. Legal. E do outro lado nós temos a técnica de Ege de Zeus. Dá 2,5% de vida pra esse herói também, né? Só que isso aqui depois vai liberar essas duas coisas aqui. Que é duração e resistência. E aqui. Armadura e custo. Hum. Já os mortos causa medo. Armadura mais 15... Cara, 15 de armadura é muita coisa, né? Eu acho que eu vou com isso aqui. Eu vou com esse lado aqui e vou pegar 15 de armadura depois. 15 de armadura é muita coisa. Esse cara aqui vai ficar muito tanque. E heróis tanques no jogo a gente sabe que é bem quebrado, né? Então, beleza. Eu tenho essas unidades aqui ainda. Eu vou recrutar mais algumas coisas aqui. Eu vou recrutar lanceiros agora. O problema é que é muito caro, né? Eu não vou ter essa quantidade de comida aqui pra repor essas coisas. Na verdade, então, deixa isso pra lá. O que eu vou fazer inicialmente é... Eu vou vir aqui. Eu quero evoluir isso aqui pra nível 3, se possível. Não sobrou pedra o suficiente pra eu evoluir o outro lado. Mas eu posso evoluir aqui, por exemplo. Eu vou gastar madeira e bronze. Tá tranquilo. Eu posso evoluir ali também. Aqui, se eu conseguir evoluir essas coisas, eu não consigo. Acho que isso aqui tá tranquilo por enquanto. Eu realmente precisava recrutar mais exército. Mas ok. O Aquiles ainda tá se recuperando aqui. Tudo bem ele continuar se recuperando. Com esse cara aqui, eu realmente precisaria de mais lanceiros, né? Deixa eu ver. Você tem um fundaero. Um azagaeiro. Vários homens de frente, né? Não, na verdade, eu preciso de mais exército de fundaero com vocês. Já que eu não tenho azagaeiro, certo? A azagaeira eu consigo recrutar aqui. Cara, eu não tenho um lugar que eu recruto a azagaeira. É sério isso? É sério isso? Ok, vamos com o daero aqui então. Eu sei que eu não deveria fazer isso. Tô perdendo muita comida aqui nessa brincadeira, mas isso tá ok. Esses caras aqui todos estão em guerra comigo. Eu queria ver... Postura diplomática. Cara, nós vamos ter que arrumar amigos aqui. Realmente eu vou ter que arrumar amigos, tá? Deixa eu ver as posturas aqui. Todos esses caras aqui estão com pacto de não agressão, pacto de não agressão, pacto, pacto. Esse aqui já não tem. Onde você fica? Você fica lá em cima ou você tá longe? Ele tá longe, mas não tanto, né? Você tá em guerra comigo? Esse cara aqui ele tá longe, mas não tanto. Isso é verdade. Vamos tentar negociar com ele, acordo rápido. Eu quero... Vou fazer um pacto de não agressão. Vamos negociar mesmo, vai. Pacto de não agressão. E eu gostaria de comida também. Eu sempre me perco aqui, galera. Permuta única, acordo de permuta. Acordo de permuta. Você pode me dar um pouco de comida aí por... Por turno? Uau! Acho que aqui ele ficou sem comida. É, de fato ele fica. Um pouco de pedra, então. Pedra sempre é bom. Ok, é isso. Tchau. Sem um no lucro ainda, né? Boa. Eu aceito. Thank you. Ops. Vou dar as negociações. Ok. Eu ainda quero vir na parte diplomática. Tá bom. Então, tem esse cara aqui. Esse cara, esse cara. Você já tem pacto. Esse cara tá em guerra. E tem Troia, que tá lá do outro lado. Que por enquanto também... Por que eu não tô em guerra contra Troia, né? Não faz muito sentido. É, acho que agora fechou. O resto das galera aqui, eles me odeiam. Então, a gente vai... Nós vamos entrar em guerra de qualquer forma. Inclusive, esse cara aqui tá em guerra comigo, certo? Esse cara aqui tá em guerra comigo. E por enquanto tem isso. Talvez eu devesse encerrar algumas guerras aqui também. Por exemplo, se eu encerro a guerra contra esse cara aqui agora... Vamos tentar fazer isso, galera? Talvez a gente consiga. Diplomacia. Eu quero com esse cara aqui. Tá? Vamos tentar negociar com eles. Eu quero... Eles querem um tratado de paz. Exatamente o que eles querem. Na verdade, eles querem, pelo amor de Deus, um tratado de paz. Só que eu quero permuta. Isso vai me dar muita comida aqui. Tipo, muita. Cara... Comida não deveria valer tanto, tá? 100, ok? Se eu não tem penda, então me dê ouro. O cara não tem... Os caras não tem nada de recurso. Fala sério. Sério, ele não tem nada de recurso. O cara aqui tá mais pobre do que tudo. O que é isso? Ah, dá pra eu fazer em vários turnos. Hum. Legal. Interessante. Isso vai me dar 70 por 10 turnos. Beleza. 10 turnos me dando 70 de comida. Estou ok. Isso vai dar 700 de comida. É muita coisa, tá? E beleza. Aceitaram a minha oferta. Ah, então... Menos um cara em guerra comigo. O que eu posso fazer, então, galera? Eu posso simplesmente pegar o Aquinis. Ao invés de recrutar aqui... Deixa eu ver se eu consigo chegar até aqui em... 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 Na verdade, eu consigo. Eu vou trazer ele pra cá. Eu vou recrutar aqui nesse lugar, tá? Isso é ruim porque o nível de satisfação aqui tá muito baixo, né? Talvez esse seja um movimento ruim. Menos 11 de estabilidade por província. Isso aqui vai demorar 11. Ainda tá pagando tributos e tudo mais. Isso aqui tá horrível, na verdade. Talvez, de fato, não seja o melhor movimento possível isso aqui. Mas, em compensação, eu tenho que lidar com isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trazer você pra cá, tá? Eu vou inverter esses caras. Eu vou deixar o Aquinis lutando aqui. E vou trazer esse cara pra cá. Acho que isso é o jeito de ir, tá? Eu não quero trocar, não. Quero que simplesmente você entre dentro da cidade. Não dá. Ou é o Aquinis lá dentro, ou é você. Gotcha. Então, Aquinis, venha pra fora. Esse cara venha pra dentro. Perfeito. Eu vou contratar... Ah, aqui eu consigo contratar os agaieiros. Isso é interessante. Aqui eu vou contratar mais alguns caras de frente. Pode ser lanceiro mesmo. Eu vou contratar caras de frente. Baratos. E com você eu vou contratar alguns azagaieiros aqui. Tudo bem, então. Meu Deus, eu acabei com a quantidade de comida que eu estou fazendo. Quero mais uma azagaieira aqui, por favor. Beleza. Acabei com a minha comida. Você tá tranquilo aqui. Esse cara vai pra lá. Eu vou colocar esse cara aqui pra ele estabilizar esse lugar. E você vai vir pra cá enquanto você tá recrutando. Isso tá ótimo. Tranquilo? Tem algumas missões? Não interessa o tempo. Desmarca o seboço da província lá. Não produz nada. Tá marcado como tributo? A gente render mais alguma coisa de ordem pública. Tá marcado, né? Porque lá eles estão reclamando exatamente da... Oh, crap. Você vai me atacar aí de novo? Ataca não. Filho da mãe. Não imaginava que esse cara ia me atacar de novo. Fuck's sake. Mandei mal, né, galera? Meu Deus. Eu mandei mal demais isso aqui. Eu não imaginava que esse cara ia me atacar de novo. E agora eu não seguro isso aqui nem a pau. O cara vai devastar meu lugar. Filho da mãe. Dá pra ganhar? Será que dá? Bom. Mas eu vou tentar ganhar isso aqui no próximo episódio, galera. Meu nome é o Akamais. Que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.